Olá, pessoal, querido! Tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot. E hoje eu estou em Campo Grande, gente, exatamente aqui no quartinho da minha neta. Mira que coisa rica! Tô no quarto de princesa gravando esse vídeo pra vocês, né? Então eu estarei aqui em Campo Grande até quinta-feira. Eu vim visitar meu filho, minha nora, visitar minha neta e também fazer um trabalho aí. Um trabalho surpresa! Vou mostrar pra vocês aí ao longo da semana. Me segue lá no meu Instagram, arroba Império do Tarot e mulher, entre no grupo Mulheres de Fases, hein? O link tá aqui, bem aqui na descrição do vídeo. Não fica fora desse movimento. Não fica fora, é um convite meu pra você. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve também aí no canal, ativa esse sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu demorei um pouquinho hoje pra gravar porque, gente, eu fiquei viajando por, acho que umas 12 horas e aí, assim, eu tô tipo trollada, né? Aqui é uma hora a menos do que lá em Goiânia. E até agora eu não consegui dormir. Acho que eu vou conseguir dormir só lá um pouquinho mais tarde, né? Mas também na hora que eu dormir, vou capotar. Então, amores, vamos pras nossas pílulazinhas do dia. Vamos ver aí a energia da segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. E a energia tá linda, né? Estamos com o sol em aquário. É isso aí, sol em aquário. Estamos na lunação de aquário. Então, é aquela lunação, a lua das transformações, né? Olha, muita coisa vem por aí, gente. Plutão vai entrar no signo de aquário e vai ser um borogodó que vocês não têm noção. Então, vambora, já nos preparando, nos alinhando. Eu vou falando aí sobre o que significa tudo isso, tá? Mas é, assim, um evento. É um evento, porque Plutão, ele é um signo lento, lentíssimo, né? Ele é chamado aí um planeta geracional. Então, ele fica, ele demora mais ou menos duzentos e tantos anos pra dar ali a sua volta. Então, a última vez que ele esteve em aquário foi há 235 anos atrás, se eu não me engano. Depois eu falo a data certinha, tá? Então, é um grande evento, né? E quando Plutão esteve em aquário foi quando nós tivemos a Revolução Francesa e outras coisas. Então, é uma energia que vai fazer muita coisa. E a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que se alinhar com isso pra gente não ficar perdidão, né? É igual o ano da lua, gente. O ano da lua, tô falando, já tem um tempão, né? O ano do sagrado feminino, um ano mágico, um ano de despertar espiritual muito grande, um ano aí de muitas emoções. É muita coisa que tem a lua. São várias fases, várias coisas, né? E eu tô convocando a mulherada. Mulherada, vambora aprender, vambora entender, vambora entrar no flow, né? Vambora aí entrar na energia pra gente poder empoderar. Porque se tem um ano que é um ano que a mulher vai ter destaque, é o ano de 2023. Mas, tem que saber usar essa energia. E a gente vai aprender tudo isso lá no meu grupo Mulheres de Fase. E eu tô preparando aí, gente, uma coisa tão rica pras mulheres, tão linda. Cês vão ver. Entra lá que eu quero falar tudo lá no grupo. Eu quero juntar a mulherada que tá afim e eu vou falar tudo lá no grupo, tá? Simbora comigo. Então, ó só, nessa segunda-feira nós temos a lua nova maravilhosa que entra no signo de peixes à tarde, às 14 horas e 32 minutos. Olha que coisa linda. A energia muda completamente, né? Então, enquanto a lua estiver no signo de peixes, nós vamos vivenciar uma energia que pede menos ação e mais movimento e percepção de todas as coisas sem tanta interferência externa. Então, é aquela coisa ali do interno, né? Do interior. Sem, sabe? Ouvir coisas externas. Então, é se ouvir, se perceber. Isso vai ser muito forte, tá? E também é assim, é o momento de largar o leme do barco, né? Então, nesta fase, a gente tem que observar em qual direção as coisas estão indo. Qual direção, quais as condições, quais as situações e só então você atuar com afinco naquilo. Então, é o momento de você perceber, parar, parar de ouvir as coisas externas, ativar a sua intuição, ativar a sua capacidade de se conectar com a sua vida, com o seu momento, com os seus desafios. Perceber pra onde tudo isso está se encaminhando, se tá bom, se não tá, se tá legal, o que você precisa fazer, né? E depois ali, de tudo percebido, aí você vai, joga a sua energia total naquilo ali, para que dê tudo certo, tá? Então, é super aconselhável entrar em sintonia com as pessoas e com o clima também, né? De cada situação que pra você for importante durante esta semana, ou durante esse mês de janeiro, ou durante esse ano, tá? Não imponha nada, não tente impor nada, porque também não vai dar certo. Assim, a gente vai ter sucesso, principalmente enquanto a lua estiver aí no signo de peixes. E ela fica em peixes até quarta-feira à tarde também, né? Quando depois ela entra no signo de áreas. Dois aspectos lunares importantes pra gente observar nessa segunda-feira. Então, a partir das quatro e trinta da madrugada até as oito da madrugada, a gente já acorda com a lua fazendo uma conjunção com Saturno. Quem acordar e sair da cama, né? Assim, cedinho, de manhãzinha, pode experimentar uma sensação tipo... Deixei de fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. O que que tá faltando? É mais ou menos assim, né? Se você não cumpriu as suas obrigações, Saturnão vem ali junto com a lua logo de manhã, já dá uma puxada na sua orelha. Então, o melhor, gente, é tentar resolver tudo, fazer tudo, né? Pra você depois não ficar ali e perder o sono, talvez, né? Muitas pessoas podem perder o sono e uma coisa que, às vezes, era rapidinho pra fazer domingo à noite, né? Ou até mais tarde, acorda ali com aquela sensação, aí perde o sono e vai levantar e vai fazer o que não fez. Então, é isso que Saturno faz, tá? A solução, então, é levantar e pôr as mãos à obra. Eu, pelo menos, gente, não dou conta. Quando eu tenho alguma coisa pra fazer, oh, Deus, eu não consigo dormir. E acaba que perde tempo, né? Porque eu tava super cansada. Aí eu falei, eu vou deitar um pouco, vou tentar dormir. Na hora que eu acordar, eu gravo. Aí eu fiquei rolando na cama pra lá e pra cá, a cabeça fervilhando aí, com o ano da lua das mulheres, né? Não, dormi, não gravei, aí tô eu aqui agora gravando. Então, é mais ou menos isso. Aí temos outro aspecto também, super legal. Presta atenção, a partir das 5h30 até as 9h da manhã, a lua faz uma linda conjunção com Vênus. Esse aspecto é delícia, tá? Então, uma boa pedida é preparar um cafezinho gostosinho para agradar o paladar e os sentidos. E hoje eu tomei um cafezinho delícia que meu filhote fez pra mim. Fazer algo do nosso agrado vai ajudar a atenuar a energia anterior. Então, é assim, a gente leva uma bronca ali, né? Acorda com uma preocupação ali com Saturno, puxando a orelha. Aí depois vem Vênus e a lua, né? E acaricia e sopra pra poder passar a dor e deixar a gente legal pra começar a semana aí bem. Quem puder ficar na cama mais um pouco, com alguém especial, poderá ter momentos de romantismo e afeto. Olha que tudo! Começar a semana assim, né, gente? Com esse aspecto, segunda-feira cedo é sinal aí que tudo vai correr muito bem. E essa energia dessa semana, ó, lua nova. Depois a gente tem a lua crescente mais pro final da semana, né? Maravilhoso! Vamos agora para os nossos oráculos. Vamos ver a energia aí pra segunda-feira. Querida deusa, qual a energia, conselhos e orientações para todos os signos para dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. Conselhos e orientações para todos os signos Sol, Lua e Ascendente. Vamos lá com Miss Arias, a carta dos pássaros, ó. Muita liberdade, muita alegria, muita comunicação. Os arianos vão pular da cama assim, ó, cedaço. Já pula da cama todo animado, né? Ó, Arias, chega pra vocês aí notícias muito legais, muito boas. Em relação ao amor, em relação ao trabalho e em relação ao dinheirinho, tá? Segunda-feira promete aí para os arianos. Vamos para touro. Gente, eu tô na casa de três taurinos. Meu filho é taurino, minha nora é taurino, minha neta é taurino. Pensa. Tem uma casa melhor pra gente ficar? Não tem, não existe. Ó, touro, a carta do caixão. Então, essa carta, ela fala de mudanças. Mudanças, principalmente mudanças internas aí acontecendo, né? Transmutação, limpeza e tudo mais. E também é uma carta que fala de finalizar um ciclo para poder começar um novo ciclo. Então, a gente tá na lua nova. Estamos aí, né, começando um novo ciclo. E touro aqui pede que você, de repente, desapegue de algo, né? Que você já finalizou, que terminou, pra começar coisas novas, tá? Um tempo novo na sua vida. Essa carta também, ela fala de uma liberação de prosperidade, tá? Então, é dinheirinho que vem também aí para os taurinos. Beijo. Vamos para gêmeos geminianos. Temos aqui a carta 28, a carta do homem. Então, essa carta, ela traz aqui um dia de bastante amorosidade, afetuosidade. E assim, transbordar na vida dos geminianos, tá? E pede que vocês, que nós, né? Pede que nós tenhamos foco, determinação, força e muita coragem pra poder conquistar aquilo que a gente deseja. Os caminhos estão, assim, abertos, tá? Principalmente caminhos para o amor, viu, gêmeos? Adorei. Beijo. Vamos para câncer. Temos a cartinha da serpente câncer. Então, ó, é um dia que você tem que tomar muito cuidado. Seja esperto, fuja de pessoas maldosas, fuja de situações confusas, intriga, fofoca, traições, pessoas negativas, ambientes também pesados. Cuidado, não se contamine, tá? Aqui, a serpente, ela traz aí uma grande energia de cura e renovação. Então, pode ser um dia que a vida esteja te pedindo. Bora trocar essa pele, tá? Bora mudar a roupa, bora mudar aí, né? Então, a lua em aquário já chega nos cancerianos, né? Pedindo mudanças, tá? E, ó, é bom para fazer tratamentos estéticos, viu, mulherada? A serpente também, ela fala dessa energia muito poderosa, né? Energia sensual, poderosa. Então, assim, aproveita, tá? O trabalho tá magnifique aí para câncer. Vamos para leãozinho. Leãozinho, a carta do anel. Mira só. Esse anel, ele está aqui dentro de um círculo mágico, né? E tem uma aranha dentro dele, ó, tecendo, criando uma teia. Aranha, elas são arquétipos aí que trazem verdades, tá? Verdades para a nossa vida. E essa questão de tecer, né? A teia, ela fala de tecer os nossos sonhos, tá? Então, é um momento que você pode descobrir verdades. Mas eu, quando a gente fala assim, descobrir verdades, toda mulherada já fica com a orelha em pé, né? Fala, ah, eu vou pegar o dito cujo ali na boca da botija. Gente, não é nada disso. Descobrir verdades pode ser até descobrir algo seu que você estava fazendo de errado no seu relacionamento ou um comportamento aí que você estava tendo que estava te prejudicando. Então, eu acredito que está mais para isso do que para outra coisa, tá? É o momento de você tecer também aí os teus sonhos baseados naquilo que você verdadeiramente quer, naquilo que você verdadeiramente deseja. Aqui são sonhos de amor, cuide das tuas alianças, tá? E também aí, parcerias de trabalho, caminhos mega abertos. E é um dia que vem também surpresas para os meus leoninos. Vamos agora, virgem, ó. Virgem, se benze aí, virgem. Se benze. Se benze porque a carta do urso fala, ó, cuidado com energia ruim. Cuidado com pessoas falsas, tá? E principalmente pessoas que se dizem colegas, amigos, né? Pessoas aí perto de você. Então, se benze. Preste muita atenção com quem você conversa, com quem você anda, com quem você compartilha a sua vida e os seus segredos, tá? Aqui pede para que você se afaste também de pessoas que são pesadas. Sabe aquelas pessoas que são pesadas, só reclamam e é uma coisa horrorosa? Se afasta, tá? Virginianos podem estar aí também nessa segunda-feira um pouco nervoso, um pouco, sabe? Sentindo dores no corpo, aquela coisa. Então, ó, bora tomar um banho. Toma logo um banho aí de sal grosso com açúcar. Qualquer hora do dia, você pode tomar três punhadinhos de sal grosso, três punhadinhos de açúcar. Mistura, mistura, mistura na aguinha morna. Depois do banho de higiene, joga do pescoço para baixo. E descarrega. Visualiza uma luz branca descendo do topo da sua cabeça até os pés, te limpando, tá? E pede aí para te limpar e proteger a sua vida contra essas energias aqui negativas, tá bom? Fecha também aí o seu campo. E, ó, descansa, tá? Virgem está precisando descansar. Eu estou vendo aqui vocês, a energia de vocês ficou assim pesada, cansada, tá? Então, não carregue mais peso do que o que você consegue. Delega, pede ajuda. Tá, Virgem? Peça ajuda. Beijo. Vamos para Librinha Carta da Lua. Então, ó só, Librinha Lua fala de paixões, né? Mistérios. Mistérios da meia-noite. Essa música é linda, né, gente? Essa novela era ótima. É velha essa novela. Eu nem lembro o nome da novela. É aquela que tinha o lobisomem que atacava as mulheres da cidade. Ela era rock santeira, eu não lembro. Mas, ó só, a Lua, pra mim, ela é o arquétipo aí das paixões, né? Das coisas belas. Então, Librinha, bem conectado com as emoções, hein? Vocês podem também descobrir mistérios aí, descobrir coisas, né? Essa energia misteriosa. É um tempo, Librinha, de você ser honrado de alguma forma e em alguma forma também na sua vida, tá? E assim, não desista da sua felicidade. Busque, vai atrás mesmo do aquilo que te faz feliz, tá? Beijo. Escorpiãozinho, a carta da torre. Então, essa torre aqui, ela fala de proteção, né? Escorpianos aí, bem protegidos, guardadinhos na torre. É um dia de recolhimento. É um dia que pede silêncio, recolhimento, introspecção, conexão com a espiritualidade, né? Meditação. Então, assim, não estranhe se você estiver nessa vibe, tá? É o dia, é a energia, é o que pede, é o seu momento, tá? Você está muito blindado. E é o momento, escorpião, de você enxergar mais alto, tá? Crescer, acender, né? A torre, ó. Aqui, a gente consegue ter uma visão bem ampla, tá? Então, escorpião aí, né? Tendo a visão ampla da sua vida, encarando seus fantasmas, ó, e botando eles pra correr também, né? Isso fala de encarar as sombras, encarar aquilo que de repente estava te trazendo medo, te dando medo, e você bota as coisas pra correr, e é isso. Vamos para agitar a cartinha da árvore. Árvore fala de colheitas, né, Sagi? Então, ó, um dia de colheitas, um dia de várias possibilidades, né? Escolha aquilo que for melhor pra você. Dê atenção à saúde, dê atenção à família, se conecte com o Gaia, tá? E assim, esteja aterrado e saia das ilusões, ok? Cuidado, né, com o devaneios, cuidado aí com coisas que são ilusórias. Então, conecte-se ali bem mesmo com o Gaia e faça as melhores escolhas pra você, sem pressa, com calma, tá? Beijo. Capricórnio, temos a carta da materialização. É a carta dos peixes, olha Capri, combina demais com Capri, né, gente? Os peixes aqui falam, ó, da prosperidade, das boas coisas, né, aí da matéria, tudo que é material, abundância, fertilidade, e uma materialização, ou uma manifestação. Pode ser um dinheiro que chega pra você, pode ser um bom negócio, pode ser aí uma boa proposta. Então, é um dia frutífero e abençoado aí para Capricórnio. Cuidado com a respiração, tá? Dê atenção aí à respiração. Beijo. Agora, aquário, ó, temos aqui a cartinha dos ratos. Então, a cartinha dos ratos, nessa segunda-feira, ela vem trazendo aí alerta, né? Vamos ter cuidado, 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 preste atenção. Pra gente dar olé nesses ratinhos, a gente tem que ser mais esperto do que eles, tá? Então, preste atenção com dinheiro, com carro, onde você estaciona o carro, trancou a sua casa direitinho, cuidado com o celular, cuidado com bolsa, e muito cuidado no ambiente de trabalho. É um dia, aquário, que você tem que se alimentar de uma forma bem natural e bem leve. Os ratos, eles podem mostrar também problemas de saúde relacionados a infecções, infecção alimentar, infecção intestinal e bactérias, tá? Então, cuidado aonde você come, com o que você come, o que você bebe, e fique bem atento, gente. Todas as vezes eu conto isso, né? Teve uma vez que saiu aí os ratinhos pra virgem e uma amiga minha, ela me ligou pra me contar, ela falou, você avisou dos ratos, pois você acredita que eu fui ao banco, saquei 500 reais e sumi, ela não sabe aonde se enfiou, então perdeu quinhentão, né? E na hora ela ligou pra me contar, então preste atenção, é sério. E finalizando com meus peixinhos, temos aqui a cartinha do coração, olha só, peixes, um dia aí, né, de viver o amor, a lua entra em peixe, gente, tá aí, ó. Então, peixes, o amor na sua forma mais alta, né, o amor, ele anula, cancela todas as energias ruins, todas as coisas negativas, a frequência do amor, então, quanto mais você vibrar na frequência do amor, quando a gente fala frequência do amor, as pessoas acham que é só assim, ah, eu tenho que ter uma pessoa, né, eu tenho que me apaixonar, eu tenho que ter um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, tal, gente, frequência do amor, é tudo aquilo que faz você vibrar em amor, Gaia, a natureza, seus filhos, seus pets, os animais, seu pai, sua mãe, sabe, o que você ama, o seu trabalho, então, ó, é a frequência do amor, melhora tudo, é o remédio para tudo, tá, também, é claro, um dia aí, né, que os piscianos terão notícias e novidades no amor, e pode sim pintar um amorzinho novo, né, mira que coisa rica, então, é isso, amores, beijo no coração, e a gente se vê amanhã, não esquece, não esquece do que eu falei no começo do vídeo, tá bom, se você não prestou atenção, vai lá no começo do vídeo de novo e assiste, tá, beijo e até mais, tchau, tchau.